A conferência de hoje é o professor Walter Amarco, que é professor pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e cientista do Estado do Rio de Janeiro, na Fundação de Pesquisa e Amparo a Investigação do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERG. Atual co-editor do periódico Childhood and Philosophy, foi presidente do Conselho Internacional para Investigação Filosófica com Crianças e deu curso de formação de professores e professoras em numerosos países da América Latina, Europa e outros como África do Sul, Moçambique, Coreia do Sul, China e Japão. Seus principais livros em português são Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica pela editora Vestígio, que foi publicada em 2019, Manifesto por uma Escola Filosófica Popular, pelo NEF, em 2018, O Mestre Inventor, pela Autêntica, em 2013, A Escola Pública Aposta no Pensamento, também pela Autêntica, em 2012, Filosofia para Crianças, pela Lamparina, em 2010, Infância, Estrangeiridade e Ignorância, pela Autêntica, em 2008, Infância entre Educação e Filosofia, pela Autêntica e, por último, Filosofia na Escola Pública, pela Vozes no ano de 2000. Não vou mais tomar o tempo de vocês, vou passar para o professor Walter Cohen. Por favor, professor, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Tiago. Boa noite, boa noite, Beatriz. Boa noite a todas e todos. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade que, primeiramente, a Aniele me escreveu, o C. Sérgio, com sua generosidade e porte intelectual habitual, a Tiago, a toda a equipe técnica acadêmica que está fazendo o evento e as pessoas que estão assistindo. Espero que possamos conversar mais tarde. Uma alegria estar com Beatriz, com quem coincidimos um tempinho em Paris, no Laboratório de Filosofia Contemporânea da Paris 8. faz um tempo já. Eu queria pedir uma coisa para as pessoas que estão assistindo, ou para Tiago, Beatriz, Sérgio, quem quiser. Eu vou pedir um título para o trabalho que eu vou apresentar. Eu gosto sempre de colocar um título aos trabalhos e hoje não saiu nenhum. Então, eu aceito sugestões de título. Eu quero falar de Paulo Freire. E eu vou justificar por quê. Estamos num colóquio Educação Política e Emancipação, no pensamento de Jacques Francier, que organiza a USP em São Paulo. Ontem houve mais de 1.900 mortes no Brasil, pelo que eu vivo. Hoje foram mais de 1.700. Ontem foi o dia de mais mortes desde o início da pandemia. Isso significa 80 mortes por hora, ou seja, mais de um morto por minuto. Desde que eu comecei a falar, já morreram várias pessoas aqui no Brasil. E quando eu termine, pelo menos outras 50 pessoas terão morrido. É um momento vergonhoso. E ao que tudo indica, a coisa vai piorar. Estávamos começando o encontro com Sérgio e ouvíamos as panelas batendo fora Bolsonaro. E a gente não entende como essas panelas, ou como esse fora, até agora não tem permitido que acabe essa tragédia e esse pesadelo. E esse governo foi eleito com um programa que diz explicitamente que em matéria de política educativa visa expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira. Então, é isso uma primeira razão pela qual eu quero falar de Paulo Freire. Mas há muitas outras, muito apercebido durante o colóquio. Eu consegui acompanhar algumas falas, algumas apresentações. Pensei que talvez o professor Flávio Breiner falaria do que ele chama do Paulo Freireianismo. Ouvi também que Ranciê como Freire, ouvimos também, que Ranciê como Freire teve uma mesma formação católica e marxista. E eis uma outra razão para tentar trazar pontes entre Ranciê e Freire. Também porque houve diversas tentativas dessa aproximação. Em primeiro lugar, pelo próprio Ranciê, que depois que nós lançamos aqui o Mestre Ignorante, em 2002, fizemos uma entrevista com ele, que foi publicada mais tarde, no ano seguinte, na revista Educação e Sociedade, num dossiê que organizamos com Jorge La Rosa, sobre a atualidade do Mestre Ignorante. E nessa entrevista, a Andrea Benvenuto, a Patriz Vermehrang e a Stéphane, Ranciê dá sua própria perspectiva da relação entre Jacotó e Freire. E gostaria então de retomar essas considerações e pensar um pouco a partir delas. E também há alguns outros sentidos pelos quais gostaria de pensar um pouco com Paulo Freire. Beatriz acabou de nos lembrar que para Ranciê a igualdade é um ato, uma confirmação, uma verificação, uma atualização que se constata com palavras que circulam num mundo sensível e compartilhado. Assim, a política e a educação se afirmam a partir do desdobramento de um princípio. Todos os seres humanos são igualmente inteligentes e se ocupam de verificar esse princípio. Jean Machelan, na palestra de abertura, nos disse que a escola é o desdobramento de um outro princípio. Qualquer um pode aprender qualquer coisa. E também nos lembrou que só a escola, quando há estudantes que podem, igual e livremente, aprender em comunhão com educadores que buscam verificar esse princípio. Por isso, dizia Jean, os educadores incitam os seus estudantes a tentar, uma e outra vez. Tenta, tenta outra vez. A confiança na igual capacidade é cega no sentido de incondicional, absoluta, innegociável. Por isso, a insistência é infinita em não desistir jamais, em sempre tentar. Se pensamos nessas duas ideias, nesses dois princípios, a igualdade das inteligências, e a que qualquer um é capaz de aprender qualquer coisa, se pensamos numa atualização desses exemplos, aqui no Brasil, certamente tem muitas experiências pedagógicas de igualdade. Mas eu diria que talvez tem uma, que todos aqui conheçamos, pelo menos de nome, porque virou um mito, virou uma lenda, e é o curso de alfabetização de Paulo Freire em Angicos, em 1963. Aquele curso das 40 horas, que alfabetizou em 40 horas 300 jovens e adultos. Então, também por isso, eu queria trazer Paulo Freire pela sua experiência de alfabetização em Angicos, e de fato, vou mostrar-lhes um pequeno vídeo, no final da minha fala, onde tem depoimentos de alunas e alunos, e eu quero pensar um pouquinho nessa experiência, experimento, exercício. Vou retomá-la mais para o final. Mas eu vou começar agora pelo próprio testemunho de Hansi sobre Freire. Naquela entrevista que eu citei, publicada em Educação e Sociedade, perguntada sobre a relação entre Jacotó e Freire, Hansi afirma que a primeira coisa que vem na cabeça dele, quando pensa na relação entre Jacotó e Freire, é a de uma semelhança. E diz Hansi, a semelhança entre a distância de Freire em relação ao mote positivista, ordem e progresso da bandeira brasileira, e o que ele percebe como uma transposição da relação de Jacotó para com os educadores progressistas. Oposição entre uma educação, da educação destinada a ordenar a sociedade, e um pensamento da emancipação que vem interromper essa harmonia suposta entre a ordem progressiva do saber e a ordem de uma sociedade racional progressiva. Estou citando Hansi na entrevista. Bem, é o ponto principal que Hansi vê de contato, de comunhão entre Jacotó e Freire, e a verdade é que eu vejo outros pontos, mas aí não vejo um ponto de contato, ao contrário, eu vejo aqui uma dissemelhança. Freire era justamente um educador progressista, que confiava na educação como caminho para a transformação social. É verdade que Freire também pensou diversamente essa relação em diversos momentos de sua vida e sua obra, mas nunca deixou de pensar que tinha uma conexão entre a educação e as possibilidades que ele oferecia em relação a uma mudança social. E a sua postura está muito distante de uma postura anarquista como a de Jacotó. Paulo Freire, mais ainda, ele se define a si mesmo, várias vezes, inclusive em seu último trabalho, a Pedagogia da Autonomia, como um educador progressivo. Pensou e militou para que a educação estivesse a serviço da transformação do estado de coisas e não de sua reprodução, tanto quando coordenou o Plano Nacional de Alfabetização, que fez que tivesse que se exilar, que foi preso e depois exilado, quanto nas campanhas de alfabetização organizadas em países lusofônicos da África, ou ainda quando foi secretário de Educação na cidade de São Paulo. De maneira que eu vejo uma distância muito grande entre Freire e Jacotó nesse ponto. Mas continuemos com Rancié. Rancié apresenta depois algumas distâncias. A primeira diz que Jacotó pensava, como sentimos muitas vezes aqui no colóquio, uma emancipação individual muito afastada de algo como a conscientização. E que a emancipação de Jacotó era uma emancipação individual e não social. Claro que Jacotó também aponta, Rancié, perdão, o inconsciente é maravilhoso. Rancié aponta uma aproximação, no sentido de que afirma que toda emancipação social à la Freire pressupõe uma emancipação individual, intelectual à la Jacotó. De forma tal que não haveria contradição ou oposição, senão uma certa complementariedade. A emancipação que Jacotó pensa seria uma condição da emancipação que pensa a Freire. E depois eu vou ler um trechinho pelo destaque que eu vou dar. Diz Rancié, e eu estou lendo. Finalmente, na medida em que a educação de Paulo Freire supõe algo como um método, como um conjunto de meios para instruir os pobres como pobres, há uma grande distância com o método Jacotó, que não é um método, que é como a reprodução de uma relação ou dispositivo fundamental, mas que recusa qualquer institucionalização de um método, qualquer ideia de um sistema que seja específico à educação do povo. E aqui, de novo, eu vou discordar fortemente de Rancié, porque, se bem é verdade que para Jacotó não há método, ou que o método é o do aluno, a situação é a mesma em Paulo Freire. É claro que se fala do método do Paulo Freire, e é claro que Paulo Freire escreveu sobre seu método, mas também Jacotó se fala do método e também escreveu e deu títulos de livros com a palavra método. Portanto, que Paulo Freire fale de um método ou que se fale do método do Paulo Freire não significa que Paulo Freire supõe algo como método da mesma forma que Jacotó não supõe. algo como método. E para fundamentar essa afirmação, eu vou me remeter, vou ler-lhes um trechinho de uma entrevista que Paulo Freire deu a Nilceia Lemos-Pelandre, que é uma professora da Federal de Santa Catarina e que, na época da entrevista, estava fazendo seu doutorado na Faculdade de Educação da USP. Por isso também achei engraçado e propício trazer esse textinho, porque no final estamos na mesma casa. E Nilceia, que era professora de metodologia de ensino e queria saber resultados concretos do método Paulo Freire sobre os níveis de leitura e de escrita daqueles que passavam pelo método, pergunta a Paulo Freire sobre seu método e Paulo Freire responde. E eu vou ler a resposta de Paulo Freire. Diz assim, Eu começaria a responder sua pergunta fazendo umas considerações que me parecem, do ponto de vista epistemológico, importantes. Considerações em torno da expressão que você usou e que não é só você que usa, todos usam, quando me perguntam sobre o método. Eu preferiria dizer que não tenho método. O que eu tinha quando muito jovem, há 30 ou 40 anos, não importa o tempo, era a curiosidade de um lado e o compromisso político de outro, em fase dos renegados, dos negados, dos proibidos de ler a palavra, relendo o mundo. Então, é muito rico esse trecho e não é um trecho excepcional. Paulo Freire diz isso de muitas maneiras, explicitamente, que não tem método. e eu quero destacar alguns detalhes. Uma, a forma em que Paulo Freire substitui o método. Ou seja, ele diz, eu não tenho método e o que eu tinha na minha juventude, quando muito jovem, há 30 ou 40 anos, embora depois ele diz, não importa o tempo, e no decorrer da entrevista ele vai dizer que ainda essa situação é presente. o que ele tinha era a curiosidade de um lado e compromisso político do outro. Digamos também que ele está se referindo ao ano do experimento, da experiência de Angicos, que depois vamos assistir. então, não tinha método em Angicos, não havia um método aplicado, porque tinha era curiosidade e compromisso político. E, e penso que onde Ranci então vê uma diferença, penso que é uma grande proximidade, porque, já que eu estou igualmente com o Freire, e os dois estão preocupados com os princípios e os sentidos, e não com métodos ou caminhos. Em seu prefácio A Educação Brasileira do Mestre Ignorante, Rancié apresenta Jacotó, cito, como uma dessas dissonâncias que em certos momentos talvez seja preciso escutar ainda, para que o ato de ensinar jamais perca inteiramente a consciência dos paradoxos que lhe fornecem sentido. Eu não vou chamar a atenção sobre a palavra consciência, que na entrevista a Rancié tinha dito que era o que separava Jacotó de Paulo Freire e aqui utiliza para se referir a Jacotó, repito, o ato de ensinar jamais perca inteiramente a consciência dos paradoxos que lhe fornecem sentido. Mas eu quero entender essa frase como afirmação de que o ato de educar não pode ser apenas pedagógico, mas que ele é sobretudo um ato filosófico e um ato político. Talvez a isso se refiram os que dizem que o mestre ignorante não é um livro de educação. Ou para dizer em outras palavras que o ato de educar é um ato educativo se é também uma educação filosófica e política. De modo que eu vejo muita proximidade entre Paulo Freire e Jacotó em relação com o mestre. Os dois pensam o ato de educar como um ato filosófico e político e não apenas pedagógico. Aliás, isso colocaria a Freire e a Jacotó do mesmo lado e colocaria a Jean-Machelan do lado oposto. E é claro que a proximidade entre Jacotó e Freire é sempre complexa e duvidosa. E há muitos pontos de semelhança. Por exemplo, Patrice Vermeer mencionava na terça-feira aqui no colóquio dois aspectos do anti-humanismo de Rancière. E um deles atinge diretamente a Paulo Freire. Para Rancière, dizia Patrice na terça-feira, o problema é se desembaraçar da natureza humana para alcançar as lutas empíricas fora de toda a teoria da educação. E por isso questionava o lugar do humanismo nas lutas políticas. Neste caso, estaria exatamente na calçada oposta a Paulo Freire, que só quer fazer uma teoria da educação como uma ferramenta para as lutas empíricas. Mas eu quero, antes de passar a outra questão, dizer mais alguma coisa sobre esses dois componentes que Freire diz que tem no lugar do método, a curiosidade e o compromisso político. Manter viva a curiosidade é uma condição, pensa Freire, para que educadores e educadoras de todas as cidades possam educar pessoas de qualquer idade. Freire o diz da maneira mais diversa possível, em suas várias autobiografias, como nas cartas à Cristina, nas cantas Ana Tércia, num livro falado com Antônio Faúndes por uma pedagogia da pergunta, onde o faz da forma mais explícita e clara possível. Educar significa, diz Freire, alimentar a curiosidade que está na base de cada pergunta. Por isso, é necessário uma pedagogia da pergunta e não uma pedagogia da resposta. e como se ensina então a curiosidade? Não há método, não há método de escrever, o método é o de cada quem, mas quem sabe viver uma vida educativamente curiosa na própria prática pedagógica possa ser uma condição, uma inspiração para transmitir a curiosidade. aliás, por uma pedagogia da pergunta, é um livro muito importante de Paulo Freire. Geralmente, não se presta tanta atenção. É um dos livros que se chama Falados, livros dialógicos. E ele termina com um grande elogio da Revolução Sandinista nicaragüense. Em 1984, a Revolução tem poucos anos. E Freire diz, faz um grande elogio e diz que é um elogio porque é uma Revolução menina. Mas não é uma Revolução menina porque tem poucos anos. Não é uma Revolução menina porque tem idade de criança. Não. É uma Revolução menina porque diz Freire é uma Revolução curiosa que não sabe e se pergunta permanentemente o que é ser uma Revolução. É uma Revolução que afirma um compromisso renunciável com os oprimidos e mantém abertos os sentidos do que significa uma Revolução. Vejam novamente a curiosidade e o compromisso político. E nada menos que uma Revolução que não se sabe a si mesma e que precisa se perguntar sempre o que é ser uma Revolução. é uma questão extraordinária em Freire que aqui não vou desdobrar e que podemos entrar depois nas perguntas mas que problematiza muitos mitos associados aos sentidos políticos com os quais Paulo Freire otorgava a educação. A conscientização é um deles palavra que Paulo Freire pregou durante certo tempo e que depois ele próprio decidiu abandonar e justificou porque abandonava. é também intrigante essa afirmação potente da infância ou meninice em quem de fato se dedicou sobretudo a educação de jovens e adultos como veremos na experiência de Angicos não tinha crianças mas Freire precisa afirmar a infância não apenas como algo que se educa sino sobretudo como algo que o educador ou educadora precisa cuidar e atentar para educar pessoas de qualquer idade. É mais intrigante ainda que afirma que manter uma certa infância ou meninice uma curiosidade e inquietação infantil é uma condição não só para educadores mas também para os revolucionários de todas as cidades. Deixo isso como provocação para apresentar a ideia de que Paulo Freire e Jacotot são também duas figuras infantis ambos afirmam uma infância não cronológica na vida dos educadores e educadoras como uma condição para um mestre ignorante ou para um alfabetizador de jovens e adultos. Em que sentido são infantis? Vou apenas sugerir podemos também ampliar depois mas vou passar outra coisa para que não exagere com o tempo. Ele é só infantil na sua forma estrangeira de pensar e habitar o ato de educar em uma certa reivindicação da não-palavra da não-fala da ausência de palavra e também em um certo tempo que habitam para o ato de educar um tempo que não é um tempo social que não é um tempo produtivo que não é um tempo cronometrado que é um tempo infantil que é um tempo da escola como tempo livre que é um tempo da própria experiência educativa um tempo presente a diferença do tempo social que é um tempo de passado e futuro um tempo de cronos e não um tempo de presença como exige o brincar infantil e o educar do mestre ignorante ou de alfabetizador popular ainda sobre o método em outro texto Paulo Freire afirma que a transformação propiciada por uma educação libertadora não é educação de método mas estabelecer uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade vou ler uma referência de Freire está na está nas cartas a Guiné-Bissot é um trechinho diz assim jamais nós tínhamos detido no estudo de métodos e de técnicas de alfabetização de adultos em si mesmo mas no estudo delas e deles enquanto a serviço de e em coerência com uma certa teoria do conhecimento posta em prática a qual por sua vez deve ser fiel a uma certa opção política neste sentido se a opção do educador é revolucionária e sua prática e coerente com sua opção alfabetização de adultos como ato de conhecimento tem no alfabetizando um dos sujeitos desse ato dessa forma o que se coloca tal educador é a procura dos melhores caminhos das melhores ajudas que possibilitem ao alfabetizando exercer o papel de sujeito do conhecimento no processo de sua alfabetização eu quero chamar a atenção para o que vem agora o educador deve ser um inventor e um reinventor constante desses meios e desses caminhos com os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a ser revelado não há métodos fim da referência não há método determinado para educador ou educadora revolucionária antes há o compromisso com uma política revolucionária que seja uma prática educadora consistente com esse compromisso e que afirma a igual potência inventiva de todos os seres humanos e que faz do educador ou da educadora alguém capaz de possibilitar certos caminhos mas sobretudo que tem como condição que educadora ou educador ela própria invente e reinvente seu próprio caminho educar é uma tarefa inventiva artística isso tem em comum Paulo Freire e Jacotó a leitura da palavra supõe a leitura do mundo afirma Freire e seu compromisso é com os que tem proibida a leitura do mundo através da leitura da palavra mais ou menos como ontem em que o ministro da educação o ministério da educação tentou proibir ou inibir a leitura do mundo de alguns professores de universidades que prova mais nítida que está numa ditadura e que precisamos de uma revolução claro que quando arrivamos ao compromisso político as coisas e damos sustancias de compromisso as coisas se tornam mais complexas de fato que Hansi e Freire compartilhem algumas palavras podem gerar falsas semelhanças podem significar pouca coisa o exemplo mais óbvio é a palavra democracia que é uma palavra importante para os dois para Hansi e para Freire mas significa coisas completamente diferentes para Hansi a democracia é a suspensão do instituído o governo dos incompetentes e o sistema democrático de partidos e representação seria apenas da ordem da polícia e não da política não há política justamente na democracia representativa a não ser quando essa ordem é suspendida interrompida e ao contrário é justamente esse o sentido que tem a democracia para Freire o sentido que Hansi nega a ordem justa das instituições e é para essa para essa ordem que Paulo Freire intervém educativamente de fato a experiência educativa de alfabetização de Angicos que veremos mais tarde tinha o valor de introduzir os alfabetizados no mundo dessa política representativa pois os analfabetos não votavam no Brasil em 1963 64 portanto essa foi também a principal razão da suspensão do plano nacional de alfabetização que Paulo Freire começou a coordenar e que sequer oficialmente conseguiu começar porque foi interrompido três meses após seu início em abril de 1964 o fato era muito concreto cinco milhões de pessoas iriam votar um ano depois e eram cinco milhões de novos votos ia mudar significativamente o quadro eleitoral de modo que as finalidades políticas são muito diferentes embora Hansi e Freire utilizem palavras em comum para Hansi e Paulo Freire estaria dando uma luta policial não política mas as coisas as coisas também são sempre mais complexas eu penso que mesmo que os teóricos os propulsores de uma experiência de alfabetização eles próprios pensam certos sentidos para essas experiências os efeitos políticos na subjetivação dos participantes dessas experiências vão sempre muito além do que pensam seus idealizadores digamos que há uma diferença entre os efeitos de uma experiência na micropolítica e a macropolítica com que essas experiências são pensadas cogitadas ou instituídas como é o caso do Freire e estou usando categorias que são alheias a Freire e a Hansi mas os efeitos micropolíticos de uma prática vão muito além do pensamento de quem a propõe e nós vamos retomar isso quando falemos da experiência de Angico mas o que eu quero dizer é que Paulo Freire pode ter pensado alguns sentidos para suas experiências mas os efeitos concretos políticos dessas experiências podem ter extrapolado muito esses sentidos Paulo Freire pode ter aprendido a alcançar efeitos que a Hansi chamaria da ordem da polícia por exemplo e mesmo assim alcançar efeitos que Hansi afirmaria que são da ordem da polícia isso nos leva a uma outra dimensão se podem estabelecer muitas diferenças entre Jacotó ou Hansi e Freire ao nível do seu pensamento dos seus escritos mas há um outro nível de análise que revela ao mesmo tempo uma outra proximidade Freire, Hansi e Jacotó têm em comum uma certa incomodidade com as instituições e com a figura tradicional do intelectual com a forma dominante de habitar as instituições acadêmicas na terça-feira Patriz mencionou como Hansi teve seus problemas com a academia filosófica e o mesmo aconteceu com o Paulo Freire com a academia educacional inclusive na própria faculdade de educação da USP onde estamos falando os dois tinham uma relação tensa com as instituições mas de uma perspectiva mais afirmativa poderíamos dizer que essa crítica da universidade da vida acadêmica mais coloquial incomoda ambos porque significa uma certa clausura da universidade e eles compartilham um certo olhar para fora e uma necessidade de abrir essa universidade para fora dela própria e algo assim como na direção que Patriz também mencionava no sentido de arrediano de uma universidade sem condições no qual a universidade não cega uma lógica do saber mas uma posição de escuta em relação com o povo poderíamos dizer que ambos habitam e recriam uma universidade popular Francia e Freire de um modo mais amplio ambos são educadores populares e escutam com muita atenção os saberes do povo Francia por exemplo se coloca a escuta do trabalho do artesão na sua oficina ou dos proletários que habitam a noite estudando de uma maneira impensada para um intelectual universitário na sua bolha mais tradicional o ensino universal é um método do povo não é um método acadêmico da mesma forma Freire afirma que as principais lições de sua vida foram dadas por proletários não foram dentro da universidade vou citar só dois exemplos um é no SESI no Serviço Social da Indústria Recife ele narra isso na pedagogia da esperança é muito bonito o exemplo Paulo Freire dá uma palestra cita autores e é interrompido por um proletário que pergunta para Freire como é a casa onde ele mora e faz uma descrição da casa de Freire depois faz uma descrição da própria casa e Freire diz eu não tinha nenhuma vírgula que acrescentar a descrição que ele fez da minha casa e eu recebi uma das lições mais importantes da minha vida a segunda é em uma favela em Buenos Aires na periferia de Buenos Aires é narrada naquele mesmo livro por uma pedagogia da pergunta onde Freire diz que a coisa mais importante de qualquer prática educativa é ensinar a perguntar e ele diz que recebeu uma das maiores lições de sua vida lá de uma pessoa que habitava uma das favelas nas quais ele fez um dos círculos e a lição foi que o homem ele estava falando de importância da pergunta e do perguntar e o homem interrompeu ele perguntou mas Paulo Freire o que significa perguntar e Paulo Freire chama a primeira das perguntas a pergunta das perguntas bem ainda nessa dimensão política um ponto em comum no que eu chamaria do anti-socratismo tanto de Ranci quanto de Freire Sócrates irrita muito Jacoté de Ranci porque é justamente um traidor da ignorância melhor e tudo menos um ignorante faz valer seu pretenso saber não pergunta para saber como pergunta um ignorante mas pergunta porque sabe e para que os outros saibam o que ele já acha que devem saber para que os outros saibam que ele é o mais sábio de fato o único sábio na cidade é um mestre anti-ignorante na verdade Sócrates faz do saber um poder para ser o único mestre e o faz em nome da filosofia enfrentado a política nada mais distante do mestre ignorante mas também nada mais distante de um alfabetizador ou alfabetizadora popular que pergunta quem se está alfabetizando para saber porque ignora e porque considera que um alfabeto ou analfabeta é portador de um saber tão legítimo quanto o seu de igual valor a qualquer outro que o educador ou educadora ignora não há um saber a transmitir se quer um saber de não saber como quer Sócrates porque justamente o que Paulo Freire impugna é que a educação tem a ver com a transmissão de um saber a mesma coisa que impugna já cotou mesmo que esse saber tenha como é o caso do Sócrates o nome do não saber Sócrates seria um educador bancário mesmo que seu saber tenha a forma o nome da ignorância o problema de Sócrates tanto para Freire quanto para Hansier já cotou é que Sócrates não escuta o povo que ele acreditou no oráculo e se acha o único a saber alguma coisa de valor na polis vou passar também a outras questões eu sei que estou dizendo algumas coisas um pouco rápido e que são polêmicas e certamente podemos depois entrar mais nos detalhes por exemplo do Sócrates alguns outros elementos interessantes em comum menciono rapidamente alguns e já passamos ao vídeo e com isso vamos terminar entre os elementos em comum um que quero destacar é que Freire e Jacotó são mestres errantes viajantes e a viagem é uma experiência crucial nas suas vidas educadoras mais ainda não é qualquer viagem é a experiência do exílio numa terra estrangeira onde se fala uma outra língua que é decisiva nas suas descobertas não haveria Jacotó sem a experiência do exílio em Louvão não haveria Paulo Freire não haveria pedagogia do oprimido se Paulo Freire não tivesse passado esses anos no Chile discutindo no programa de capacitação informação para a reforma agrária no exílio obrigado um livro que foi primeiro publicado em inglês e depois em espanhol e só em terceiro lugar em português e até hoje a pedagogia do oprimido é um livro mais citado em espanhol do que em português de modo que estrangeiridade é uma palavra forte e o exílio em Paulo Freire e Jacotó e a errancia impacta decisivamente em Paulo Freire tanto que depois do exílio ele não consegue parar de viajar são apenas exemplos mas o que eu quero dizer é que tanto Freire quanto Jacotó precisam da viagem precisam de um deslocamento estrangeiro para poder se afirmar no que pensam e vivem na educação e na política então por fim vamos ao prometido vamos assistir ao vídeo de Andicos é um vídeo muito curto muito curto ele foi gravado em 2019 são 3 minutos vamos assistir primeiro o vídeo inteiro 3 minutos e pouquinho depois eu vou me deter num testemunho de uma das alunas pensem que o curso foi em 1963 e o vídeo foi gravado em 2019 ou seja 56 anos depois e era um curso de jovens e adultos portanto nenhum dos alunos tem menos de 70 anos e eu vou me deter para pensar um pouquinho no testemunho de Francisca de Brito que tem duas intervenções maravilhosas vamos assistir o vídeo então naquela época a gente trabalhava em agricultura trabalhava o dia quando chegava em casa de 5 horas 5 e meia tomava banho jantava ia para a escolinha com os cadernos escondidos dentro da camisa porque quando Paulo Freire chegou aqui era uma revolução grande que ele era comunista como está Angicos não foi escolhida por acaso Angicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice do analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte começou assim apareceu um chip aí na rua na cidade anunciando essas escolas essa escola que ia ter aí mamãe disse você não vai não se for quando seu pai chegar eu faço ele dar uma surra eu me importo aí me ajuntei mas minha irmã eu digo vamos embora a alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa e no debate sobre a palavra trabalho o que é que vem vem as condições de trabalho aí evoca discussão sobre trabalho condições de trabalho remuneração de trabalho entende garantias direitos deveres na época analfabeto não votava então você imagine o que era você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano eu aprendi logo dentro de antes de completar as 48 horas eu já sabia ler já escrevia e aí foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado que o homem tinha sido preso aí pronto aí acabou essa escola muita gente com medo de esconder o caderno esconder o livro esconder o tudo eu não escondi nada queimou eu não queimei nada eu deixei escondida quando foi terminou as aulas a gente não tem nada guardado porque deu fim a tudo que era se pegasse a polícia pegasse de que a pia não sabe desde então nunca mais Paulo Freire entrou no Ministério da Educação Tijolo Taylor e Belota então podemos passar agora vamos passar são 20 segundos da fala da dona Francisca primeiro trechinho começou assim apareceu um chip aí na rua na cidade anunciando essas escolas essa escola que ia ter aí mamãe disse você não vai não se for quando seu pai chegar eu faço ele dar uma surra eu me importo aí me ajuntei mas minha irmã digo vamos embora ótimo então começou assim é muito bonito né começou assim era uma vez e e Francisca nomeia o curso de alfabetização como uma escola não era assim apresentado nem numa escola tinha lugar mas ela chama de uma escola e muitas vezes se apresenta Paulo Freire como crítico da escola de fato uma coisa interessante na pedagogia do oprimido por exemplo a palavra escola aparece seis vezes apenas e e aqui temos uma aluna que nos diz que Paulo Freire trazia uma escola eu quero fazer uma relação com o que Jean Machelan falava também na na segunda-feira sobre sobre o medo sobre o ódio que gera a escola sobre o perigo que ela significa quando uma escola é uma escola e e não sabemos se a escola da Angicos era uma escola mas ela gerava coisas parecidas a que gera a escola quando é uma escola não apenas no governo que também gerava no governo mas nas próprias famílias vocês viram né a mãe se tu vai vamos te dar uma surra teu pai vai te dar uma surra ou seja parece que o que que o que Paulo Freire trazia talvez não era tanto uma instituição mas a escola como uma forma de colocar o mundo em questão e poder quem sabe sonhar com outro mundo e talvez é isso que gera o medo ou que gera o ódio que gerou a experiência de Angicos e o programa de alfabetização vamos assistir ao segundo trechinho por favor eu aprendi logo antes de completar as 48 horas eu já sabia ler já escrevia e aí foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado que o homem tinha sido preso aí pronto aí acabou essa escola muita gente com medo de esconder o caderno esconder o livro esconder o tudo eu não escondi nada queimou eu não queimei nada eu deixei escondida obrigado e muito forte mais uma vez porque Francisca diz ainda ainda vou querer tirar uma dúvida com Francisca que ela disse que aprendeu antes das 48 horas e a gente eu não sei se ela diz isso porque confundiu 48 horas com a duração do curso que tinha 40 horas ou porque ele aprendeu tudo em dois dias mas isso é um detalhe é interessante porque ela diz que quando Paulo Freire foi preso e depois para o exilio acabou se a escola é como se Paulo Freire fosse uma escola como se uma escola fosse presa e como se uma escola fosse exilada e eu penso que em certo sentido era porque o que foi preso que foi exilado foi essa possibilidade de colocar o mundo sobre a mesa como dizia Jan na segunda-feira de colocá-lo sobre a mesa para entenderlo e fazer isso tudo num espaço separado do social num tempo próprio num tempo livre acho também que que Freire recreia essa escola recreia essa escola de Angicos aquela concepção que Ranci refere naquele texto de de 88 escola igualdade e produção que foi também mencionado várias vezes aqui quando se refere a escola não como instituição como se refere no mestre ignorante mas a escola como lugar por excelência da igualdade como forma por excelência da igualdade talvez a experiência de Angicos foi isso foi um exemplo de uma experiência de igualdade quem sabe uma experiência de democracia não no sentido freiriano mas no sentido que Ranci otorga a palavra onde governam os incompetentes onde os analfabetos leem e os ignorantes sabem um exemplo de escolha de suspender o tempo da exploração do trabalho e habitar um tempo liberado de produção para aprender a ler e escrever para poder habitar o mundo de outra maneira uma experiência na qual qualquer um pode aprender qualquer coisa se sente que quem ensina confia na sua própria capacidade uma experiência que vai muito além dos sentidos pensados por aquele que a propõe que a coordena que a teoriza e isso talvez mostre e com isso termino uma outra força política da escola que escapa completamente aos seus idealizadores e teóricos uma força que está entre aqueles e aquelas que a habitam que escapa qualquer tentativa de captura que obtura qualquer pretensão de totalização ou clausura e que faz da escola algo ao mesmo tempo improvável e incerto mas não menos surpreendente e imprevisível e politicamente impossível de ser capturada e assim e aí E aí